Fala gurizada, feliz HQ, estou de volta aqui com a série de Fallout 4, primeiramente gostaria de desejar feliz aniversário para mim mesmo, estou gravando esse episódio no dia 4 de junho, data do meu aniversário, estou fazendo 39 anos, pertinho dos 40, é gurizada a idade chegou, a idade está chegando, bom, estou aqui retornando com a minha série de Fallout 4, estamos se não me engano no sétimo episódio, onde basicamente a proposta é conferir os conteúdos adicionados aí na atualização de nova geração do jogo, lembrando que eu estou jogando no PC, eu estou gravando no dia 4, mas logicamente que esse episódio eu vou postar no dia 5 de junho, então eu conforme prometido no último episódio eu voltei aqui para o santuário, que é a minha base principal aqui no jogo e dei uma organizada no meu inventário e nas minhas coleções aqui de armaduras de Power Armors, então basicamente eu resgatei as armaduras que eu tinha deixado abandonado no último episódio, enfim, organizei o inventário, dei uma boa esvaziada no inventário, estava no inventário cheio, então diminui pela metade aqui, eu organizei as minhas armas, basicamente eu mantive as minhas armas que já eram do meu save, do meu jogo anterior e adicionei as armas que eu coletei nas missões da atualização, que é o canhão Tesla, eu renomeei aqui para ficar mais bonitinho, e matador de necrótico, que é basicamente um lanche das chamas especial ali, bem interessante, bem forte até, inclusive, e voltei lá nas quests para resgatar a Hellfire, que eu tinha deixado para trás, para justamente pegar a arma X02 e resgatei também essa armadura, que na verdade é só o esqueleto, a única coisa especial aqui é o calacete, e também foi adicionado aqui na atualização de nova geração, e agora eu vou fazer mais uma quest referente, referente aqui a atualização, que é, deixa eu ver, tá marcado errado, deixa eu desmarcar, que é quando torcus voarem, e também é uma quest aqui que foi adicionada na atualização, bom, já me alonguei demais, eu vou usar, durante esse episódio, a X02, que teoricamente é a armadura mais forte aqui, lembrando, conforme eu comentei em um dos episódios, que, sinceramente, eu não gosto muito de usar as power armors, por quê? Primeiro, porque ela é um trambolho, elas são muito grandes, meio desajentadas, deixam o personagem um pouco lento, então eu prefiro andar sem armadura, apesar de eu ter feito uma bela coleção aqui, com várias armaduras de voo, logicamente que tem algumas que estão repetidas aqui, né, então eu tenho aqui no fundo a T-45, customizada com um emblema da dos Minutemen, tenho aqui a T-60, tenho a X01, tenho novamente a T-51 aqui com o capacete da T-60, T-60, Hellfire que foi adicionada na atualização, a Hellfire também, né, duas Hellfires aqui no caso, e aqui uma Power Armor do Vasores, também é no jogo base, outra X01, daí aqui começa a repetir, tá, T-60 também completa com, customizado ali com gatos de átomo, e outra T-70 customizada com emblema da Irmandade de Aço, né, e enfim, ó, fiz uma coleção, uma bela coleção aqui, basicamente peguei todas as armaduras do jogo, se tem mais algumas, sinceramente eu não conheço, se eu não me engano, na DLC Nuka-Cola tem uma outra armadura customizada, né, mas eu acho que ela é um modelo T-60, só customizada com o emblema da Nuka-Cola no caso. Enfim, já foi seis minutos eu falando bobagem, vamos em frente, deixa eu ver pra onde, logicamente vamos fazer um Quest Traveler aí, se bem que eu acho que é aqui próximo, não, não é próximo aqui a Quest, bem longe, ó, então acho que eu acho que eu vou fazer um Quest Traveler aqui pro Hospital Kendal, acho que é o melhor aqui. e ibis, agora o objeto fica tão simples Huh! e mais deixa eu ver ver umsome Company em campo, é mais gespannt, é maisikit, de tudo tua é também um Trick e mais moltobon com olleet de ynthetron torTech, é bem ordem, forte, sendo intensada, no investigated nas setemple haste, e quase um Alice Assafet Akamamamamueller Ouro Pro incheshol Жekows Zero, É difícil atirar eles neles, como é que eu faço isso? Caramba! Caramba, minha mira é péssima! Ah, eu estou carregando no meio do baixa, é droga! Ok, pelo que eu lembro, ficou uma mosca para trás, mas tudo bem. Não vou pegar o sangue aqui, porque não tem necessidade. Vou tentar ser um pouquinho mais seletivo aqui nos loots. Caramba, que susto! Caramba, que susto! Carne de brownie. Vou me localizar para cá a missão. Essa missão, se os porcos voarem, eu acho que esse é o nome da missão. Deixa eu voltar aqui. Quando os porcos voarem. A princípio é uma missão relativamente longa, pelo que eu andei lendo. E o interessante é que ela adiciona várias armas especiais no jogo. Vamos ver se eu vou conseguir concluir ela nesse episódio. Enfim. Enfim. Não tem nada aqui. Enfim. Muito longe do objetivo. Dá uma olhadinha no mapa de novo. Estou bem próximo. Enfim. A melhor escrapeção da comunidade. Escreveu o que vocês estão agora. Se você não se preocupa, prefere só falar com a compra por agora, tem muitos produtos de qualidade aqui Deixe-me pensar sobre isso Tchau Eu compro e compro, apenas coloque tudo que você tem e veja se você pode fazer um negócio Eu vou dar uma olhada, claro Granada, granada, mina Atirador Escopeta Lança-serras Essa aqui eu acho que é uma das armas adicionais Eu vou comprar só para a gente poder testar depois Tem um taco de sinuca, que com certeza não é novo Lança-na-pau também não é novo Arma de prego Arma de prego, essa aqui eu lembro que eu lembro num mostreiro de divulgação da atualização Isso, foi mencionada essa arma de pregos É, acho que é isso, duas armas só aqui Faz parte do pacote de armas improvisadas É mais pela curiosidade mesmo, porque com certeza elas não serão armas muito efetivas Deixa eu entrar aqui, parece que aqui ativa uma quest Aberto para negócios, a loja, a loja para campo foi uma boa ideia, menos perigoso aqui do que na base militar As sirenes de lá atraem ferozes, fake bosta de rato topeira Os invadores, os invasores pelo menos são mais previsíveis Ok Marvin sumiu Marvin está desaparecido, assim como os meus diagramas da versão de tubo de lança-granadas Provavelmente isso aqui vai me liberar uma outra arma, né Talvez Traficante de plasmas está aqui Visite a loja Vival Plaza, não sei das quantas Pedidos de cliente Lança granadas de chinês Lança bolas de beisebol Lança granadas de tubo Lança granadas de tubo Eu estou lendo aqui para ver se atualiza a quest Armas de prego, está aqui, está aqui É, então tem mais três armas especiais aí para a gente desbloquear Armas de prego a gente acabou de comprar E lança serras também Então vamos seguir a quest aqui Onde será que é o A loja concorrente Será que é o Ah, bem próximo Vamos poder ir a pé ali então Deixa eu pegar uma das armas que eu coletei, né Deixa eu ver, o canhão Tesla Não, essa aqui é a É a Napal Eu gostei do canhão Tesla Achei ele Bem poderoso Inclusive eu fiz modificações nas duas armas, tá Deixa eu mostrar aqui Eu fiz melhorias tanto no Tesla Logicamente que eu fiz isso em off, né E também fiz melhorias aqui no matador de necróticos Basicamente adicionei novas partes ali ao Igual As duas armas Eu gosto bastante do sistema de De modificação das armas do jogo Enfim, dá para melhorar bastante algumas armas Olha ali Uh, limpi Uh, limpi Ha, ha, ha Churrasquinho de necrótico O cara é muito forte, sabe Ficou um para trás Provavelmente o que eu deixei passar ali na hora Eles estão fazendo a volta Ha, 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 ha Cara Muito bom Muito bom O bom é que ela não precisa recarregar O cara é muito a pena essa Ou não Que isso Braço esquerdo do invasor Camuflagem Ok Camuflagem Ok Eu vou descer lá para o restante do loot E ver se aparece mais algum inimigo Bom Faz muitos anos que eu joguei né Logicamente o Favalt 4 Eu explorei bastante Mas por exemplo Ficou alguns Locais para trás Por exemplo Esse aqui eu não tinha passado por aqui antes Tanto que deu Local descoberto agora Mesmo eu tendo Agora eu não lembro Cara Muito boa essa área Eu perdi a linha do raciocínio aqui O boom me atrapalhou ali Diz que eu ia ser mais seletivo com loot Estou aqui pegando tudo agora Mas enfim Munição Sempre bom né Trabalho de pulso Revolver caseiro Pegar Deixar as armas para trás Ok Acho que tá bom Tá bom Adjetivo né Focar né Tá eu lembrei Eu tava comentando justamente Da exploração do jogo né Eu não lembro exatamente Quantas horas eu joguei De Fallout 4 Mas foi com certeza Foi mais de 100 horas Eu acho que Deve ter fechado Em 150 horas né E conforme eu comentei Eu não joguei as DLCs Mas eu joguei muito jogo base Eu basicamente explorei todo o mapa Mas mesmo assim Tem cais que eu não explorei Que eu não cheguei a desbloquear Enfim Então tem muito conteúdo Do mundo Por isso que eu gosto De RPGs massivos Digamos assim Que te oferecem Muita coisa pra explorar Mas logicamente Que não pode ser Aquele mundo aberto Inchado Inflado Que tu enjoa rápido Mas por exemplo Aqui Fala Out 4 Eu não lembro de ter ficado enjoado Da exploração Do mundo Do universo Eu só parei de jogar mesmo Porque enfim Eu basicamente Já tinha explorado tudo Fiz todas as conquistas Do jogo base Tá Tô bem próximo aqui Do objetivo Opa Psicopata invasor Aparece aí meu amigo Aparece Chega aí Chamei a atenção mesmo Já era O cara é muito OP sabe E agora E agora Como é que eu entro Num prédio Tem que fazer uma volta Super mutantes Lá na frente Cara Um tiro só Muito bom Opa Esse aqui é o maior Opa Esse aqui é o maior Então não vou pegar Mais alguém Mais alguém? Ordem de super mutante Tampas Cartucho Cartucho Granada Eu acabei não mostrando lá no meu acampamento A quantidade de item que eu tinha armazenado Olha aí Ok Tipo por exemplo Eu tenho muita munição armazenada Muitos itens Muitos Tipo Eu fiz coleção De todas as vestimentas Do jogo Então tem tudo guardado Lá Eu tava fazendo Eu tava organizando o inventário Fazendo em off Daí eu tava revisando ali os locais Cara Tem muita coisa No meu No meu acampamento É aquilo né A necessidade de recurso Se vê necessária Apenas nas primeiras horas de jogo A partir do momento Que tu Ultrapassa As Sei lá As Trinta Quarenta horas de jogo Basicamente Recursos ficam quase que limitados Assim Porque tu Tu coleta muito recursos Então Acaba Quase Sendo um recurso limitado Assim Enfim Encontra muita coisa Principalmente se tu Explora muito o jogo Explora muito O jogo Desativar Desativar Vou entrar aqui Vamos ver quem eu vou encontrar aqui dentro Bom Demorou um pouquinho o load Mas eu acho que vou cortar na edição Bom Ano tá igual pra poder cortar Se necessário Bom Seria ótimo se eu finalizasse essa quest agora Mas eu acho que eu não vou conseguir Caramba Caramba Aparece aí Aparece aí Aparece Aparece Isso Boa Obrigado Eu vou usar só mais um pouco essa arma Enfim os combates ficam até sem graça Enfim Acredito que o intuito da arma seja justamente esse né Tipo Pra quem já jogou trocentas horas do jogo É Poder ter uma arma OP Mas pra gente poder brincar né De forma Tranquila Olá Tudo bem com você? Só ficou o braço dele né Ok Tem mais inimigos aqui Vou jogar um pouquinho em primeira pessoa aqui Epa, adeus inimigos Logicamente que eu tomo em círculos né Mas tudo bem Eu posso 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 ativar o Assaltron Acho que é Assaltron o nome dele Ou não Assaltron é Outro robô né Caramba Pra onde eu passo pro outro lado Eu sei que tem inimigos ali Eu sei que tem inimigos ali do outro lado Mas eu não tô achando o caminho Acho que é por cima Vamos por cima então Aqui foi por onde eu desci né Ah é aqui em cima Ah é aqui em cima Olá Colabora aí Oh Que maravilha Foi Matei os dois de uma única vez Tinha dois inimigos aqui né Será que não era pra matar todo mundo? Mas enfim Eu acho que sim né Porque apareceu como inimigos Fedora Fedora surrado Eu já tenho isso no meu Na minha coleção Terminal Eu jurei que tinha dois inimigos aqui dentro Deixa eu olhar rapidinho aqui Aqui Sistema de cardeados Não leia assim você Da vida, da morte e tudo mais Só queria assistir a humildade acabar Vamos lá Ok Sobre sui Tá com certeza tem algum sentido aqui Mas Tô ignorando Olha aí um Ted Bear aqui com uma faca nas costas Olha os corquinhos Acho que é isso aqui Que eu vim buscar Mira Ah vou pegar tudo aqui Depois eu vejo O que é útil não Caramba essa câmera Não me ajuda Uh Aqui ó Lança granadas De tudo Essa é uma das armas únicas aqui Improvisadas Da Atualização Sinceramente não sei se ela é boa ou não, logicamente vamos testar, se bem que é 430 de dano, talvez seja boa, mas enfim, o problema é a munição né, o que ela usa de munição, será que ela vai usar minhas granadas, porque daí vai ser pouca munição né, tá, já vou pegar o objetivo aqui, só quero dar mais uma olhada aqui pra tampas, cartuchos, cartuchos, ok, é, tá aqui o segundo inimigo, ele foi despedaçado, tá, vamos pegar o objetivo, hipótese, eu odeio Suggs, detesto o sujeito, ele zomba das minhas ideias, diz que são um pouco práticas, e sistema de uma doença mental não diagnosticado, sintomas de uma doença mental não diagnosticada, bom, pelo menos eu tenho ideias, pelo menos eu tenho imaginação, teoria, eu tenho, eu odeio porque passei 3 anos me esforçando além dos limites possíveis para aquele ingrato de merda, ajudando a dar vidas, ou droga, eu queria terminar de ler, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, acho que eu não vou conseguir, ou melhor, consigo sim né, mas até achar o link, acho que já não vale mais a pena, anotações de Marvin, olha aí, foi rápido até hein, agora sim, ideias tediosas dele, e aí um dia perguntei quando ele me veria como um parceiro de verdade, mas sabe o que ele disse, quando os porcos voarem, aí tá aí o nome da quest, bom, foi isso que eu fiz, fiz porcos voarem, e inclusive na próxima vez que eu e os meus amigos toparmos com ele, esses porquinhos vão voar direto para aquela cara de tapado que ele tem, dogman, sangues merece morrer, seus porcos vão ser, meus porcos vão ser o carrasco, sei exatamente onde ficar esperando por ele quando, por ele também, tenho acesso no telhado frente para a oficina dele e o outro lado da rua, com uma ótima vista da estrada, assim que ele sair para fazer as empregas, vou fazer os porcos choveres em cima dele, e quando acertarem a cabeça dele e os vidros quebrarem, quebrando, opa, dele e o vidro quebrando, cortar a pele e o corte infeccionar e aí ele morrer, semanas depois, por falta de sofrimentos médicos e infraestrutura de saúde deficiente, tudo que ele tem vai ser ser meu, em termos de planos, esse é um praticamente infalível, aí, o plano de marven, provavelmente a gente vai ter que encontrar esse marven né, e pegar o último item que é justamente essa arma aí que dispara porcos, deixa eu ver aqui, encontre marven e recupere os diagramas, é exatamente isso, onde eu tenho que encontrar o marven, aqui do outro lado, aqui próximo, provavelmente próximo da loja dos sangues, onde a gente iniciou a quest, vou para a saída, saída é aqui, bem próximo, eu não sei se eu vou lá agora, ou se eu deixo para finalizar a quest no próximo episódio, caramba é incrível como os loads deste jogo são extremamente demorados, bom, logicamente eu vou cortar aí os loads na edição, mas como eu estava comentando, eu sinceramente não sei se eu tento concluir essa quest agora, tô com medo que ela se aloque por mais alguns minutos e, enfim, eu não gosto que os episódios ultrapassem 30 minutos né, eu acho que fica mais dinâmico aí, enfim, fica mais tranquilo de assistir quando o episódio tem 30 minutos né, pelo menos essa é a minha percepção, mas comentem aí, comentem se vocês querem, querem ou gostam de assistir episódios mais longos né, porém eu vou, enquanto vocês não respondem eu vou, eu vou encerrando o episódio por aqui, vou deixar para o próximo episódio a gente concluir a quest quando os porcos voarem, uma quest aí da atualização de nova geração de Fallout 4. então é isso aí Grisada, espero que tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!